Batman é o super-herói que apareceu nos quadrinhos americanos publicados pela DC Comics. O personagem foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. Estreou na 27ª edição da revista em quadrinhos Detetive Comics em 30 de março de 1939. Lewis T. Winson foi o primeiro e mais jovem ator a interpretar o Batman adulto e também o menos bem-sucedido. Aos 23 anos, o ator desconhecido vestiu a capa e o capuz na série de 15 partes de 1943 da Colômbia, Batman. O ator foi criticado pelo seu físico. Os críticos também reclamaram que sua voz estava muito alta e que ele tinha o sotaque de Boston. Essa não seria a última vez que alguém reclamou da voz de Batman. Lewis Wilson, nascido em 28 de janeiro de 1920, foi um ator de cinema estadunidense que atuou em cerca de 13 filmes, entre seriados, séries de televisão e longas metragens. Tornou-se mais conhecido, porém, por ter interpretado pela primeira vez nas telas Batman, no primeiro seriado para o cinema feito sobre o personagem da DC Comics, Batman, em 1943. Apesar de sua morte ter sido relatada nos jornais em 1966, ele morreu em São Francisco aos 80 anos em 2000. Você que está desempregado ou precisando montar um negócio altamente lucrativo, já pensou em adquirir um curso completo em hamburgueria gourmet para você montar sua empresa dentro de casa com entregas delivery? Material completo, todo o suporte necessário do início ao fim, curso com poucas vagas. Acesse o link que está na descrição do vídeo e não perca tempo. Robert Lower assumiu o papel na série seguinte, Batman & Robin, de 1949. Ao contrário de Lewis, Robert, na época, com 36 anos, era um ator veterano, já tendo aparecido em A Marca do Zorro, em 1940, O Fantasma da Múmia, em 1944, e Passagem Perigosa, em 1944. Robert Lower, nascido em 17 de outubro de 1913, foi um ator de cinema, televisão e teatro estadunidense que atuou em mais de 180 filmes, entre seriados, séries de televisão e longa-metragens. Tornou-se mais conhecido, porém, por ter interpretado Batman no segundo seriado para o cinema, feito sobre o personagem Batman & Robin, em 1949. Robert Lower morreu de insuficiência cardíaca aos 58 anos, em Los Angeles, Califórnia, em 26 de dezembro de 1971. Adam West retratou Batman na série da ABC de 1960, com o mesmo nome em seu longa-metragem teatral de 1966, reprisando o papel em outros filmes e programas de televisão, até sua aposentadoria nas aparições de ação ao vivo. Adam West, nascido em 19 de setembro de 1928, foi um ator americano. Em 9 de junho de 2017, Adam morreu de leucemia em Los Angeles aos 88 anos. Em 1989, foi lançado nos cinemas o longa-metragem Batman, o filme, e o Batman da vez é o ator Michael Keaton. Michael Keaton, nascido em 5 de setembro de 1951, é um ator americano mais conhecido por seus papéis cômicos, bem como seu desempenho em Os Fantasmas se Divertem, em 1988. O próximo Batman foi Val Kilmer, em Batman Eternamente, de 1995. Val Kilmer, nascido em 31 de dezembro de 1959, é um ator americano. Originalmente, o ator de teatro, Val Kilmer, tornou-se popular em meados da década de 80, após estrelar vários filmes de comédia. Também estrelou filmes de ação, incluindo um papel secundário em Top Gun, em 1986. O próximo Batman foi George Clooney. O ator interpretou Batman em Batman e Robin, em 1997. George Clooney, nascido em 6 de maio de 1961, é um ator, produtor, roteirista e diretor de cinema e televisão, empresário e filantropo norte-americano. George Clooney começou sua carreira na televisão em 1978, e mais tarde ganhou reconhecimento no drama médico E.R., no qual atuou de 94 a 99, e lhe rendeu duas indicações ao Emmy. O próximo Batman foi Christian Bale. O ator interpretou Batman em Batman Begins, em 2005. Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge em 2012. Christian Bale, nascido em 30 de janeiro de 1974, é um premiado ator britânico. Christian começou a chamar atenção após sua atuação no filme Império do Sol, quando tinha 13 anos e ganhou mais algum destaque por seu personagem em psicopata americano. Porém, ganhou reconhecimento internacional por viver Bruce Wayne, Batman. Você que está desempregado ou precisando montar um negócio altamente lucrativo, já pensou em adquirir um curso completo em hamburgueria gourmet para você montar sua empresa dentro de casa com entregas delivery? Material completo, todo o suporte necessário do início ao fim, curso com poucas vagas. Acesse o link que está na descrição do vídeo e não perca tempo. Em 2016, foi a vez de Ben Affleck em Batman vs Superman A Origem da Justiça, seguido do Esquadrão Suicida em 2016, Liga da Justiça em 2017 e Liga da Justiça 2021. Ben Affleck, nascido em 15 de agosto de 1972, é um ator, diretor, roteirista e produtor norte-americano. Começou sua carreira como ator mirim. Ben Affleck ganhou fama e reconhecimento como escritor quando ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro Original por gêmeo indomável em 1997, que coescreveu e estrelou ao lado de seu amigo de infância, Matt Damon. Em 2022, é a vez de Robert Patton em The Batman. O filme tem previsão de estreia nos cinemas a partir de março. Robert Patton, nascido em 13 de maio de 1986, é um ator, modelo e músico britânico, mais conhecido por interpretar Edward Cullen nas cinco adaptações cinematográficas da saga Crepúsculo. Mas e você, na sua opinião, qual desses atores fez o melhor papel de Batman? Deixe seu comentário, deixe joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo. Assim você ajuda na divulgação do canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho